Muito bem amigos, mais uma vez muito boa tarde, só pra deixar você na expectativa dos sorteios. Lembrando de que nós estamos ao vivo, direto aqui da Zatec, vendas, instalação e manutenção, câmeras, alarmes, telefones, antenas e portões eletrônicos. E também Energia Solar, 3252-7817-984-23-2468. Pra você que está nos assistindo via o Facebook da Rádio Cultura, na página, também pra você que está no YouTube da Rádio Cultura, né, Rádio Cultura de Canguçu, e se você ainda não é nosso seguidor, a gente vai comunicando pra você, seja você um seguidor da Rádio Cultura no YouTube, mês de fevereiro tem muita novidade na Rádio Cultura, e vai ter programações que vão ser só pelo YouTube da Rádio Cultura. E eu posso dizer que é uma programação de uma paixão nacional, que todos gostam, todos comentam, todos discutem, todos têm opinião pra dar, todos têm um pitaco, né, que é esse programa que vai acontecer pelo YouTube da Rádio Cultura, né. Então você sabe, e está rolando muita coisa boa justamente nesse sentido aqui em Canguçu e também na região. Então o programa é pra você ser seguidor da Rádio Cultura no YouTube. Aproveite, seja já lá o seguidor, porque quando a gente começar, quem sabe aí você já vai ser aquele primeiro a poder. Muitos brindes vão rolar por lá durante essa programação que vai acontecer pela Rádio Cultura no YouTube. E agora, como vocês já viram, né, e eu vou perguntar pra vocês que estão na live e pra vocês que estão no prefixo meu I30. Quem de vocês gostaria de ganhar esta bolsa térmica? Linda. Comemorativa 10 anos da Zatec. Linda. Pra você botar no ombro, ir pra praia, tomar sua água mineral, vai com gelinho, refrigerante, porque não uma cervejinha. Quem não gostaria de levar este copo aí, ó? Zatec, 10 anos. Todos correm atrás, todos valorizam. É um presente sensacional, porque deixa a tua cervejinha, água mineral, refri, fresquinho, geladinho. E vem também, inclusive, com um abridorzinho aqui em cima, ó. Se tem garrafa de cerveja, pode abrir aqui, ó. Esse aqui é o abridorzinho que vem junto. Tampinha, pra não ficar com areia da praia, pra não ter problema nenhum. E quem não gostaria de uma cadeira de praia e mais um guarda-sol? E quem não gostaria dos três, evidentemente, que é o kit completo pra praia, né, sem dúvida nenhuma. Tá certo, então. Eu vou conversar com o pessoal, parabenizar pelos 10 anos, muito bem instalados. E, como eu dizia, há pouquinho tempo brincando, não, são todos os dias que faz 10 anos uma empresa. A gente sabe o quanto é difícil se manter no mercado hoje em dia, porque as dificuldades são muitas. Estamos saindo de uma pandemia que foi muito difícil, foi um teste de fogo pro comércio, né. E, principalmente, pra vocês, que, além do comércio, presta um serviço de ir na casa das pessoas, fazer a instalação. Mas isso aí é passado, bola pra frente e vamos tocar. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde aos ouvintes, ao pessoal que está nos assistindo na live. É um prazer receber vocês aqui e comemorando, né, e fazendo esse último sorteio dos 10 anos. Porque já fazem alguns meses que a gente está fazendo sorteio, foi feito um grande dia 15. E hoje, pra encerrar o último dia do mês, as festividades dos 10 anos da Zatec. Então, a gente vai fazer esse sorteio aqui com vocês, ao vivo, né. Muito bem. E vamos fazer o sorteio pro pessoal que está nos acompanhando. Depois eu quero falar algumas coisas, né, que tem aí a empresa. O chefe também fala, não? Não. Eu não gosto muito de falar. Diz uma coisa, o que nós vamos sortear primeiro aqui? E como que vai ser feito o sorteio? A gente tem a urna, né, que o pessoal que, desde junho, que comprou com nós acima de 50 reais, preencheu o cupom e está concorrendo a esses brindes. Primeiro a gente vai sortear o nosso copo térmico, né, depois a bolsa térmica e, no final, a gente vai sortear a cadeira e o guarda-sol. Então, como está esse verão aí, acho que combina, né, combina com a estação. Então, a gente, para fechar nossas festividades dos 10 anos, a gente resolveu fazer esse sorteio e o pessoal aproveitar. Muito bem. Então, está aí. O primeiro vai ser esse aqui, ó. Zatec, 10 anos, né, 10 anos. Esse lindo copo standard, viu só? Vai manter a cerveja mais gelada. Acho que você pode deixar a cerveja na lata e abrir ela com esse calor que está, na metade para frente ela já vai estar quente. Botando aqui dentro, ela vai estar do início ao fim geladinha, viu só? E esse é o copo que nós vamos sortear agora. Vamos ver o que é que vai fazer aí, o chefe vai botar a mão aí, como é que vai botar aí? Olha aqui, ó. Aí, tá. Isso. É. Então, nós aí já estão querendo saltar para ser alguém contemplado, né? Ah, olha aí, ó. Vamos ver. Agora, teu nome é Elisângela. A Elisângela deu essa oportunidade aí para a Gabi, né, a Gabriela. Vamos lá. Lá no fundo, olha para o lado, olha para o lado. Isso, olha para o lado. Vamos lá, bota a mão lá no fundo ou por cima, aonde a mão quiser. Lá vem vindo, lá vem vindo e veio. Entrega para ela ali. Vamos pegar esse outro aqui do chão para botar aqui, que veio junto. Olha aí. Quem ganhou o copo foi o Glaucio Pinto, da Lagoa... Do Junco? Lagoa do Junco, Glaucio Pinto. Glaucio Pinto, da Lagoa do Junco, que eu acho que não sei o que eu conheço. Aqui na faixa, passando a Vila Silva, né? Já quase na entrada do Mato Feio por ali, né? E para cá. Vai gostar. Vai gostar. Vai gostar. Mas quem não vai gostar de um copo desse aí, né? O Glaucio vai tomar uma cervejinha só causando ciúme nos outros, viu? Só causando ciúme. Glaucio. E agora me surge um negócio. Se o Glaucio tiver mais de um cupom e ele for contemplado de novo? Pode. Se ele tiver mais de um cupom, ele está aqui dentro, está concorrendo, né? Então pode ganhar, né? Sorte é sorte, né? Glaucio, tu imagina. Tu está participando também? Ah, boa. Eu também. Ela é nossa cliente. Ela compra, né? Está participando. Por falar nisso, foi comprado umas lâmpadas de iluminação sensacional. Show de bola. Não estou vendo mais elas por aqui. Aquece quando falta a luz, né? Muito boa. Glaucio, quem sabe não tem mais uma bolsa para ti? Aí sim, né? Aí tu não quer nada mais da vida, né? Vamos aí. O que é que vai ser? Olha lá, ela tira para nós, certo? Isto. Lá, isto. Olha para a câmera, né? Ao contrário, olha para a câmera. Mexe a mão aí, onde tu quiser. Isto. Vamos lá, então. É o sorteio 10 anos da Zatec. Comemorando aqui. É Cláudio Gilney de Paula da Silva. Rincão dos Melões, quarto distrito. Ganhou a bolsa térmica, então. Olha aí, ó. É cliente em todo o município. Aqui, na Lagoa do Junco, lá no Rincão dos Melões. Pessoal lá ontem, tivemos domingo com o pessoal do Rincão dos Melões lá. Então, participando, hein? Temos grandes ouvintes por lá. E agora nós vamos para o descanso. A cadeira e o guarda-sol, né? A cadeira e o guarda-sol. Já foi contemplado Lagoa do Junco. Ah, o chefe vai sempre sortear um também. Lagoa do Junco. E também foi sorteado lá Rincão dos Melões, tá? Isso. Ah, ele está tirando lá do fundo. Isso aqui. Não, mas é bom. Isso é para ver a quantidade de clientes que a Zatec tem aí esparramados por esse nosso município. Olha, imagina a quantidade de cupons, hein? A quantidade de cupons. Vamos ver. Vamos ver, então. Então, ele vai... Ele está fazendo aqui. Está fazendo uma farra aqui, né? Mas está certo. E vamos ver. Ele não fala, mas olha. Eita, apareceu aí. O ganhador da cadeira e do guarda-sol. Aonde? Seny Alves Fonseca. Passo do Atalho. Olha aí. Viu a localidade? Lagoa do Junco. Rincão dos Melões. Passo do Atalho, né? Então, para mostrar e ver aí ao vivo as localidades, né? Esparramados por todo o município de Canguçu, a clientela aí da Zatec. Isso. E a dona Seny ganhou a cadeira e o guarda-sol. A gente... A nossa cliente é assídua, a dona Seny. Conheço ela. E o pessoal já pode retirar? Sim. A partir de hoje, quem quiser, é só passar aqui na loja e retirar o prêmio. A gente gosta de tirar aquela foto, publicar no Instagram, né? Fazer aquela publicidade. E até para as pessoas verem que realmente a gente faz o sorteio e entrega, né? Porque não é só dizer que faz o sorteio. Então, a gente faz o sorteio e entrega e gosta de tirar as fotos com clientes e divulgar nas nossas redes sociais aí para o pessoal ver. E o pessoal gosta, né? De participar. Isso é bom. Que coisa boa. Guga Silva, dos Estúdios da Cultura 1030. Viu só aí o sorteio realizado aí com esses três prêmios. O copo para a Lagoa do Junco, a bolsa para o Rincão dos Melões e a cadeira e o guarda-sol foi aí para o passo do atalho, né, Guga? Vamos, então, falar um pouquinho da loja. Vamos falar um pouquinho da loja. Eu vi ali energia solar. É o Kentucky do momento. Mas vocês, eu quero chegar aqui mais perto, né? Quando se fala que tem uma oportunidade, eu quero colocar aqui em cima, do balcão me permita, tá? Que as pessoas... Deixa eu pegar essa outra aqui. Que as pessoas podem, de imediato, terem na sua propriedade uma energia solar. Ali nós estamos falando como uma lâmpada externa de energia solar, né? É isso aí, Geraldo. As pessoas, às vezes, não querem, como tu diz, disponibilizar, né, das placas solares, que é um custo bem maior, mas ela quer botar a iluminação na propriedade e não gastar tanto com a energia depois, né? Porque a conta sempre vem alta. Então, tem os refletores solar com placa solar, que tu ilumina toda a tua propriedade, aonde tu quiser, num açude, lá no meio da tua lavoura, numa cancela, numa porteira, e tu não gasta fio. Tu vai botar o refletor com a placa solar. A noite, ele assente sozinho. Durante a manhã, ele vai apagar sozinho. Tu tem o controle remoto dele pra te controlar, se tu quer a luz mais fraca, quer mais forte. Tem todo um controle. E bem mais barato que botar todo o sistema de placas. E, às vezes, tu vai puxar fio também, né? Porque o fio é uma coisa muito cara, botar poste. Aí, tem que botar foto célula. Tu fica livre de toda essa incumbência e a mão de obra também se torna mais barata. Então, o custo-benefício dela é muito melhor. Esta que nós estamos vendo aqui, é somente instalar em qualquer local e deu tranquilo. Sim, aquela ali, tu vai colocar num poste, instalou lá e pronto. Tá instalada. Não tem qualquer um faz. A vantagem é que a maioria da clientela, eles levam e eles mesmos instalam. Não precisa pagar a mão de obra. Porque quando é uma coisa mais complexa, aí a gente tem que deslocar uma equipe. Já tem mais um custo pro cliente. Isso aqui é barbado. Tu várias vezes já olhou, tu teve aqui, a gente sempre conversa. Então, é muito prática essa lâmpada solar ali. Quanto tempo ela dura de luz pra não passar uma noite? Essa da Intelbras, segundo os técnicos lá, o pessoal, os engenheiros que fizeram, eles dizem que ela bem carregada pode durar até três noites. Então, claro que o nosso inverno aqui, isso diminui um pouco, porque o nosso inverno, sabe que a gente às vezes mal vê a luz do dia com os outros. Mas ela fica carregada. O meu pai tem uma lá e no forte do inverno ele tinha capacidade de olhar, levantar e olhar o quanto tempo ela durava e se estava acesa ainda. Quatro horas da manhã ele ia ver e ela estava acesa ainda. Que coisa boa. Esta outra aqui, ela vem um painelzinho separado, né? Não é um pouquinho mais... Aquela ali vem junto também, ela é igual a da Intelbras e vem junto nela mesmo o painel junto, fixo. Aquela ali é pra poste também. E tem a da Intelbras, que é essa outra com o refletor separado, que vem a plaquinha separada. Essa pode botar dentro de casa e põe a placa na rua, né? Isso, essa aí tu pode botar ele, por exemplo, na beira da casa ou dentro de casa e a placa em cima do telhado no melhor lugar, porque ela vem com cinco metros de fio. Então aí tu consegue ter uma, como é que eu vou dizer, uma facilidade pra te escolher a melhor posição solar da placa. Este fio já vem instalado, conectado com ela. Só botar a placa e botar dentro de casa, passar pela parede e tá pronto. Sim, vem tudo completo e vem o controle remoto também. Que aí tu pode controlar até a intensidade da luz, porque é mais forte ou mais fraca. Que beleza, viu? Numa churrasqueira, numa garagem, qualquer coisa nesse sentido, viu? Só a solução. E elas acendem também com presença, né? Tem, essas de poste acendem com presença. Aquela da Intelbras acende com a presença. As de refletor, não. As de refletor, ela acende, tu que vai controlar, se tu quer, vai acender à noite e apagar de dia. As de poste da Intelbras, ela tem dois tipos. Ela tem a luz normal, que ela acende, que a gente chama de stand-by. E aí, quando a pessoa cruza, ela aumenta a luz. Aí a pessoa, mas como essa luz aumentou? Isso é uma coisa muito boa para a segurança. Quando a gente vende a nossa área de segurança, a gente já oferece isso aí para o cliente também. Perfeito, então. O que mais nós podemos falar? Câmeras de monitoramento. A gente vê que também vocês trabalham muito forte. Hoje a segurança é imprescindível, né? Vocês trabalham com câmeras de monitoramento. Sim, o nosso forte hoje é as câmeras e o alarme de monitoramento. Não é aquele monitoramento pago, né, Geraldo? É aquele monitoramento que tu mesmo, tendo internet em casa, tu monitora a imagem da tua casa, das câmeras, de tudo, e o alarme. O alarme disparou, tu entra ali, vê a imagem da tua casa. Se é um alarme falso, é um bicho, alguma coisa, tu mesmo aciona e desaciona o alarme. E se tu vê algum movimento estranho, tu mesmo pode acionar a brigada, porque a brigada sabe que tem que ir, como diz outro, porque ela vai de qualquer maneira. Mas aí as pessoas perguntam, ah, mas essa câmera tem que ser ligada à brigada. Não necessariamente. Se a brigada quiser ligar e a pessoa quiser fornecer, pode. Mas não precisa ser necessariamente. Claro que é melhor, né? Mas ela usa as imagens para qualquer coisa, como tu precisar ali, tá as imagens. A gente até aqui na loja já aconteceu da brigada precisar. Veio aqui e pediu imagem nossa aqui, de coisas que aconteceu aqui na rua, e a gente fornece. Então os clientes têm essas imagens para fornecer. E hoje em dia, as câmeras têm ajudado a solucionar muita coisa. A gente vê por aí, né? Pessoas que... Tem acontecido aí coisas no nosso interior e as câmeras acabam, até aqui na cidade, né? Acabam ajudando a solucionar, né? Exatamente. E além disso, de ficar gravado, né? De ficar gravado, a pessoa que tem, tá numa festa, tá na praia, tá onde tiver, através do celular, ele tá vendo tudo o que está acontecendo na sua casa, na sua propriedade, né? Sim, ela tem acesso total à tua residência, tu consegue, eu mesmo aqui, tenho aqui, tenho em casa, tu consegue acessar tudo da tua casa. E hoje em dia, como a gente tem agora essas tecnologias, controle inteligente, tomada inteligente, tu consegue deixar a tua casa toda ligada pela internet e tu, de onde tu tiver, tu acende luz, tu apaga a luz, tu liga a TV, tu desliga o ar-condicionado, a gente tem todo esse sistema da Tachibra, que tu consegue, é a chamada casa inteligente. Então, tu tá lá na praia descansando, tu olha a tua casa, ah, eu quero acender uma luz, tu consegue acender uma luz? Ah, eu quero, deixei o ar-condicionado ligado, vai lá e vê se tá ligado, tu desliga. Tu consegue fazer uma TV, até pra dar aquele movimento, que parece que tem alguém em casa, liga a tua TV lá da praia, tu manda um comando e a tua TV liga sozinha. Então, quer dizer, tu consegue fazer tudo sentado. E ir longe de casa? Longe de casa, e sem custo adicional, sem pagar mensalidade, sem pagar nada a mais por isso. É a tua internet e o teu equipamento que tu comprou e a gente instalou pra ti lá. Ah, que legal, né? Tá assistindo, liga uma luz do pátio, liga uma luz da rua, né? Liga a luz ali e o pessoal fica naquela dúvida, opa, aqui tem gente em casa. Sim, porque quem tá pro lado de fora não sabe se realmente tem alguém lá dentro. Então, isso se torna uma segurança. Porque vai ver a luz apagar, a luz acender, vai ter um barulho da TV, um rádio. Então, é a chamada, as tomadas e controles inteligentes das casas inteligentes, que eles chamam. Então, tu tem a tua casa no teu celular. Aí, eu vou te fazer uma segunda pergunta a respeito disso, que eu gosto muito de tecnologia. Tem como transformar ou modificar alguma coisa na instalação elétrica? Não, não. Isso aí, na instalação elétrica, tu não vai mexer em nada. Pois são os sistemas que tu vai colocar. Essa tomada inteligente, tu só vai botar ela ali no lugar, ela ali. E tu ligou, as coisas que tu ligar nela, tudo fica acessado nela. É tipo um T, vamos dizer. Vamos falar o português correto, assim, mais fácil das pessoas entenderem. É um dispositivo colocado na tomada que existe na casa. No momento que eu retirou aquele dispositivo, aquele aparelho ligado ali não vai estar funcionando. Nesse sistema da casa inteligente. Sim, nesse sistema da tomada, não. E tem o sistema do controle inteligente, que ele também. E tu deixa ele ligado. Se tu deixar ele desligado, tu não tem como fazer. Então, ele, a tomada e o controle inteligente tem que estar ligado. É as únicas coisas que tu deixa ligado. E o resto, tu só vincula ele e aí tu tem todo o controle na palma da tua mão. Coisa boa. E tudo isso vocês fazem para o cliente? Tudo isso. A gente já dá. Todo o produto que a gente vende aqui na loja, as pessoas perguntam, ah, quem é que instala? É a própria equipe da loja. A gente tem o pessoal que faz o serviço da rua também. O Marcelo também dá um apoio agora na rua. Às vezes sim, às vezes não, porque ele tem que me ajudar aqui também. Mas ele dá esse apoio na rua também. Então, é o pessoal da loja que vai. Não é terceirizado nada aqui. É tudo com nós. Que coisa boa. O que mais nós poderíamos acrescentar aí para os nossos ouvintes para que a gente... Eu peguei esses dois focos porque eu gosto muito dessa situação, mas de repente tem tantos outros que vocês gostariam de tornar público também. Não, a gente tem essa linha toda completa de alarmes, como eu te falei, de câmera. Tem a parte da nova parabólica digital agora que a gente está trabalhando. Está com todo... Está assim, o auge agora é a parabólica digital, tanto da Centro e como da Vivências. O pessoal que tem Oi, que tem Sky aí, que está sendo cobrado a tal das taxas agora, migraram para essa parabólica digital. Estão migrando. Por quê? Não paga anuidade, não paga mensalidade, pega 60 canais e não tem custo adicional. E é todos canais em HD. Que maravilha. Tá, e como é que eu faço para ter... Eu já tenho lá, digamos, eu tenho da Oi, eu tenho da Sky. O que eu faço? Eu tenho que... Posso aproveitar alguma coisa daquele material? Sim, tu aproveita a antena, fio e LNB. Tu só vai comprar o aparelho interno, o aparelho de dentro de casa. Só o aparelhinho. O resto tu aproveita tudo. É só mudar a antena para o outro satélite e ele segue funcionando. Pega RBS, pega SBT local do Rio Grande do Sul. E a Band também aqui do Rio Grande do Sul. Então, os três canais principais é aqui do estado. Que é RBS, SBT e Band. E mais os outros canais e ainda mais algumas rádios também, FM, que pegam. Maravilha. Então, quer dizer que só... E essa posição da antena para o satélite vocês também fazem? Sim, aí o cliente... Tem clientes que tentam fazer e conseguem. Outros é mais complexo, não conseguem. Aí a gente vai até o local e faz também. Como eu te disse, tudo que a gente vende a gente presta serviço. Assim como nas placas solares também, que tu viu que a gente trabalha. É uma coisa que está em alta agora no momento. Nós também prestamos esse serviço. A gente vende e instala. Antes a gente só vendia. Agora a gente vende e instala. É a nossa equipe aqui da loja que vai até a casa e faz a instalação. É tudo com nós. Muito bem. Então, falando aqui com a Zatec, aqui na rua. Júlio de Castilhos, número 1134. Frente aí da Casa Agrícola, quase na esquina da Rádio Cultura. Tudo aqui. Essas placas solares, para nós fechar, atendem uma residência que tem um ar-condicionado, tem geladeira, tem freezer, tem TV hoje, tem um gasto X. Como é que vocês fazem um cálculo para saber quantas placas tem que colocar na casa? Geralmente o cliente traz para nós a conta de luz. Que através da conta de luz tem todo o histórico anual ali, a gente consegue fazer. E dali a gente diz para ele, o senhor precisa de tantas placas. Geralmente a gente faz com uma margem de sobra. Por quê? No momento que você não está pagando luz, você começa a comprar mais eletrodoméstico e você gasta mais. Eu sou a prova viva disso. Porque eu comecei a consumir mais porque eu pago 40 e poucos reais de energia. Então, lá em casa a gente tem ar-condicionado, tem todos os eletrodomésticos. Então, a gente faz aquela margem para o cliente. Então, o cliente vem e diz, ah, eu quero para... A minha média é 450 kW. A gente já faz para 500, 550, que é porque a gente sabe que vai... A pessoa vai usar, porque é muito bom depois de você ter. Aí a pessoa faz o orçamento. A gente vai passar os preços à vista, preço financiado, preço parcelado de cartão. Tem os financiamentos específicos para a placa solar, que é de um jeito orçamento. Aquele orçamento... Ah, o cliente vai pegar com recurso próprio e vai comprar. Aí a gente dá todos os descontos possíveis quando é à vista. Então, a gente tem várias plataformas de negociação. O cliente vem com a continha de luz aqui ou sabendo quanto gasta a média mensal, que a gente faz um cálculo sem compromisso. Muito bem. Ah, o valor das câmeras. Isso, estão chegando na live. O pessoal está querendo saber. Claro que não... Não, câmeras a gente tem de vários valores. Desde 150 reais e aí vai. O bom é o pessoal nos chamar ali no WhatsApp ou até mesmo no nosso Facebook. No Facebook até, às vezes, não sei por que que tranca. A gente não consegue responder na hora. Mas no Instagram e no WhatsApp da loja ali, no 984-23-2468, que a gente dá o orçamento completo. A pessoa diz ali o que precisa. E a gente vai oferecendo ali, manda foto. E aí a pessoa vê o que se encaixa melhor para a situação dela. Ou vem aqui, conversa pessoalmente, explica a situação. Já vai conversando e vai ajeitando, como diz. Sim, melhor ainda. A gente gosta muito do cliente na loja. Eu tenho clientes que eu já atendi pelo Artes, vendi, recebi e eu nunca vi o cliente. Mas eu gosto desse contato. Aí, às vezes, eles chegam. Ah, eu sou fulano de tal. Aí eu, coisa boa, tu veio me ver. Porque a gente gosta desse contato do balcão, do público. Cidade pequena tem disso. É bom isso, né? A gente gosta de atender e ser atendido no balcão. Mas aí vai ser um prazer receber todo mundo aqui, vir aqui na loja conversar com nós. Perfeito, então. Que bom que a gente pôde conversar bastante com a gente. A gente vai voltar em seguidinha para falar em outros segmentos também que a loja trabalha. A gente vê telefonia, a gente vê roteadoras Wi-Fi, outros equipamentos todos. Tem uma cama grande de produtos que o pessoal precisa no dia a dia. Vê uns radinhos anti, muito bonitos. Com relógio, com relógio, né? Enfim, tem muita coisa mesmo. Te agradecer, sucesso a vocês, que muitos outros 10 anos venham pela frente e que podem contar com a gente também. Eu que agradeço mais uma vez, Geraldo, a rádio, ao pessoal todo da rádio ali, que eu me dou bem com todo mundo, gosto de todo mundo ali. E aos nossos ouvintes, aos nossos clientes, agradecer a todos pela confiança nesses 10 anos, né? A confiança tanto agora na nossa promoção, também as pessoas que vieram, ficaram felizes com os prêmios que a gente já sorteou. Tenho certeza que os que ganharam hoje também vão ficar. Mas sempre dizendo assim, sem os nossos colaboradores e sem os nossos clientes, a gente não existe. Então, é o que eu preciso sempre agradecer. Os meus clientes e os nossos colaboradores. E, claro, que as parcerias como a gente tem com o rádio, isso aí é muito bom, a gente poder contar uns com os outros, né? E eu acho que a gente tem que ser assim, um tem que ajudar o outro, né? É, caminhar junto. Mas é assim, ó, 10 anos é específico a gratidão aos clientes. É só para eles. Perfeito, então. Então, essa foi a participação, viu, aqui da Zatec. Vendas, instalação, manutenção, câmeras, alarmes, telefones, antenas, portões eletrônicos e também energia solar. E, viu, ali, quem pode rever, ver e rever a live, aonde vocês têm todas essas vantagens, né? Que foi dito aqui. E eu fico encantado porque eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia. E você ter toda esta tecnologia de monitorar a sua casa, ligar e desligar equipamentos eletrônicos dentro da sua casa, ligar TV, desligar TV, ligar luz, desligar, ligar ar-condicionado, tudo com essa casa inteligente é sensacional. A gente parece que está vindo aí, ou vivendo num mundo encantado, né? Mas isso existe e está à sua disposição. Não custa caro, não precisa mexer em nada dentro da sua propriedade, da sua casa. Apenas, né, usufruir de tudo isso que a Zatec pode oferecer para você. Com as imagens da Aline, eu, Geraldo Anenberg, especial na Programação Cultura 1030. Apenas, né, usufruir de tudo isso que a Zatec pode oferecer para você.